declara aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sob a mesa, requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 963 de 2023, de autoria da deputada... O requerimento é de autoria da deputada Macaia Evaristo. Em votação, o requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. De retirada de pauta. Projeto de lei 3088, de 2015, de autoria do deputado Cristiano Silveira, institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação. Relatória, deputada Macaia Evaristo, a quem passo a palavra para apresentar seu parecer. De autoria do deputado Cristiano da Silveira, o projeto de lei número 3088, de 2015, institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica. Em 2015, a proposição sob comento foi anexada ao projeto de lei número 1477, de 2015, por semelhança de objeto. Em 2023, a proposição principal foi arquivada em virtude do final da legislatura e por decisão da presidência. Os projetos anexados voltaram a tramitar casos do projeto de lei em epígrafe. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Educação, Ciência e Tecnologia, para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Por sua vez, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei nº 256, 2019, de autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei nº 152, 2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire, e o projeto de lei nº 484, 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, do Regimento Interno. O projeto em estudo tem por finalidade instituir, nas escolas públicas de educação básica, política de assistência à saúde dos estudantes, de modo a garantir, além do atendimento desse público, também melhores condições para êxito escolar dos alunos. Do ponto de vista das políticas de educação, é da maior relevância que hábitos saudáveis sejam cultivados pelos estudantes e por todos os segmentos que constituem a comunidade escolar para o seu desenvolvimento integral como pessoas e como cidadãos. Além disso, a saúde e direito fundamental é fator determinante do sucesso escolar dos estudantes e devem ser um dos principais focos da proposta pedagógica de cada escola. A Comissão de Constituições e Justiça, analisando a constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, entendeu que não haveria óbvio-se a sua tramitação, uma vez que saúde e educação são matérias de competência legislativa concorrente entre os entes da federação e que a matéria não é de iniciativa exclusiva de outros poderes. A Comissão de Saúde, por sua vez, opinou que seria oportuno acolher diversos aspectos abordados nos projetos anexados de forma a dar maior abrangência à proposição principal e aprimorar o texto normativo. No substitutivo número 1, a Comissão propôs especial atenção a ações de promoção da alimentação saudável e da saúde nutricional, a práticas recomendáveis de higiene, a correta divulgação sobre doenças preveníveis e sobre vacinação, a promoção da saúde mental, da cultura de paz e a prevenção de acidentes. Em seu parecer, a comissão precedente também esclareceu que a atuação conjunta das políticas de educação e saúde no âmbito das escolas é orientada pelo Programa Saúde na Escola, instituído pelo Decreto Peridencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O PSE busca articular os entes da federação para que pactuem entre si as formas de operacionalização das ações previstas para o atendimento dos alunos, respeitadas a autonomia dos estabelecimentos de ensino e as suas peculiaridades locais e regionais. Entretanto, conforme frisou a Comissão de Saúde, a despeito dessas normas orientadoras, ainda não há, em âmbito estadual, uma política específica para a assistência à saúde do estudante na rede pública de educação básica, nos termos preconizados no projeto sobre comento. Dessa forma, considerou que a proposição merece prosperar. Entendemos que o substitutivo, apresentado pela Comissão de Saúde, contribui decisivamente para que Minas Gerais possa desenvolver uma política complementar aos programas vigentes para que nossas crianças e adolescentes tenham as melhores condições para o seu pleno desenvolvimento. Somos, assim quanto ao mérito, favoráveis ao projeto em apreço. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, essa comissão deve se manifestar em relação aos projetos anexados. Pela semelhança de objeto entre a proposição em comento e as anexadas, todas as considerações aqui exaradas se aplicam também a elas. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.088, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Saúde. Parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerro a discussão. Em votação, parecer. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer foi aprovado. Projeto de lei 234, de 2023, em primeiro turno, que cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora de autoria da deputada Alê Portela, relatora e a deputada Macaé Evaristo, a quem, novamente, passa a palavra para apresentar seu parecer. De autoria da deputada Alê Portela, o projeto de lei em análise cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 2º, inciso 6, alínea A, do regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei em análise visa instituir o Plano Estadual de Educação Empreendedora com o objetivo de estimular o ensino do empreendedorismo nas escolas estaduais de ensino médio. Conforme o projeto, o empreendedorismo será abordado por meio de disciplinas ou projetos transversais com o intuito de desenvolver as características empreendedoras dos estudantes. Além disso, o projeto determina a capacitação dos professores em metodologias adaptáveis à estratégia educacional de cada unidade escolar e possibilita a implementação de iniciativas como feiras do jovem empreendedor, clubes do jovem empreendedor e centros de educação empreendedora. Ao avaliarmos a proposição, à luz da estrutura educacional, preconizadas pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e considerando a recente normatização da organização curricular em vigor, entendemos que a proposta deve ser examinada com cautela. A LDB, em seu artigo 12, destaca a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino pela elaboração e execução de sua proposta pedagógica, respeitando diretrizes nacionais, a diversidade sociocultural dos alunos e a autonomia progressiva das escolas. Além disso, a Lei Federal nº 13.417, de 16 de fevereiro de 2017, introduziu no artigo 26 da LDB a obrigatoriedade de aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro de Educação para a inclusão de novos componentes curriculares na Base Nacional Comum Curricular, documento normativo, cuja finalidade é orientar a elaboração do núcleo comum dos currículos pelas escolas e sistemas de ensino. Em alinhamento com a BNCC, o Currículo Referência de Minas Gerais para o Ensino Médio foi desenvolvido colaborativamente a partir de 2018 e implementado a partir de 2022, e apresenta uma detalhada estrutura que abrange as competências e habilidades essenciais para as quatro áreas do conhecimento, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Esse documento é organizado pela formação geral básica e pelos itinerários formativos, dos quais o empreendedorismo é um dos eixos estruturantes. O objetivo do eixo empreendedorismo é aprofundar os conhecimentos relacionados ao contexto econômico, ao mundo do trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras. Nessa abordagem, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver uma compreensão mais aprofundada sobre as dinâmicas do empreendedorismo, como as perspectivas do mercado, habilidades práticas para o ambiente profissional e a condução de iniciativas empreendedoras. Em âmbito estadual, também há normas em vigor que dispõem sobre a promoção da cultura empreendedora na educação. A Lei nº 20.826, de 2013, que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porto, por exemplo, em seu capítulo 10, estabelece diretrizes da política de estímulo à educação empreendedora. Traz diretrizes e engloba a promoção da cultura empreendedora na educação, desde o ensino básico até a pós-graduação, com foco na formação de professores e alunos com atitude empreendedora. Propõe ainda a introdução de disciplinas obrigatórias sobre o empreendedorismo em instituições de ensino superior, além de abordar a temática do empreendedorismo e da inovação como transversal aos conteúdos em todos os níveis de ensino. A Lei nº 22.503, de 2017, por sua vez, institui a Semana do Jovem Empreendedor, enquanto a Lei nº 22.862, de 2018, trata da política de estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento industrial no Estado, estabelecendo outras medidas para promover a educação empreendedora. Na análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça reconheceu a competência legislativa do Estado para legislar sobre a matéria, mas avaliou que o projeto entra em detalhes que fogem da alçada do poder legislativo, regulamentando competências específicas dos órgãos da administração pública. Destacou ainda que o projeto interfere no conteúdo curricular da educação básica, contrariando a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e que já existe legislação estadual relacionada ao empreendedorismo na educação. Contudo, considerou que o projeto apresenta elementos inovadores em relação às normas já existentes, e, por isso, propôs o substitutivo nº 1, que sugere a divulgação online das metas e ações para promover o empreendedorismo entre adolescentes e jovens em Minas Gerais pelos órgãos estaduais de desenvolvimento econômico, educação e juventude. Compartilhamos da mesma visão da Comissão de Constituição e Justiça. O ponto central abordado no projeto de lei e análise, ou seja, a inclusão do empreendedorismo no currículo do ensino médio da rede estadual, já está devidamente normatizado por legislações vigentes. Assim, entendemos que a proposta da comissão anterior de determinar a divulgação online das metas e ações destinadas a promover o empreendedorismo entre adolescentes e jovens em Minas Gerais, a ser conduzida pelos órgãos estaduais de desenvolvimento econômico, educação e juventude, é uma medida coerente e alinhada à atual legislação educacional. Essa abordagem permite uma maior transparência e acessibilidade às iniciativas propostas, contribuindo para a eficácia e acompanhamento do desenvolvimento dessas ações em prol do empreendedorismo na educação. Todavia, para conferir maior clareza ao texto da futura norma, opinamos por sua aprovação na forma do substitutivo número 2 apresentado ao final desse parecer. Em face do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei número 234, de 2023, na forma do substitutivo número 2, e pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela Constituição de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2 altera o artigo 31 da Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013, que institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa do Pequeno Porto. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica acrescentado ao artigo 31 da Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013, o seguinte parágrafo segundo, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Os órgãos encarregados das políticas de desenvolvimento econômico, de educação e de juventude estabelecerão as metas relacionadas à promoção do empreendedorismo entre adolescentes e jovens no Estado e divulgarão anualmente relatório das ações realizadas. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigada, deputado. O parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerro a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 356, de 2023, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre a proibição de execução musical nas instituições escolares públicas e privadas de música, com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos sexuais. Relatora, deputada Macaé Evaristo, a quem, novamente, passo a palavra para a apresentação do seu parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei e análise dispõe sobre a proibição de execução musical nas instituições escolares públicas e privadas no Estado de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos sexuais. A proposição foi inicialmente distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, alineado o regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. A proposição em análise visa proibir a execução de músicas com letras que contenham apologia a práticas de crimes, ao uso de drogas ou que versem sobre o conteúdo sexual nas instituições públicas e privadas de ensino do Estado. A proposição atribui à direção da escola a fiscalização do cumprimento de seus dispositivos. E determina sanções aos servidores públicos que forem considerados responsáveis pelo descumprimento da norma. Determina ainda que a Secretaria de Estado da Educação disponibilize canal de denúncia, além de atribuir a esse órgão a responsabilidade de apurar eventuais descumprimentos das regras contidas no projeto. A matéria é bastante similar à outra que já tramitou nessa casa na legislatura passada. Projeto de Lei nº 4.323, de 2017. O tema, portanto, já foi objeto de nossa reflexão e deliberação na legislatura anterior, e na oportunidade de analisar novamente esse conteúdo, reformulamos nosso entendimento para que a futura norma do ordenamento jurídico estadual expressamente mencione a necessária sintonia que o tema deve ter em relação aos comandos da Lei Federal nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No que tange aos aspectos legais, entendemos que a Constituição Federal, de 1988, o ECA e o Código Penal, já contêm normas e instrumentos para garantir a proteção do público infantil juvenil da exposição a conteúdos considerados impróprios. O artigo 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Já os artigos 75 e 76 determinam que toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária e que as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infantil juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. A competência da União de classificar para efeito indicativo as diversões públicas e programas de rádio e televisão a que se refere o artigo 21, inciso 16 da Constituição Federal, é exercida pelo Ministério da Justiça, visando a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A comprovada infração pode sujeitar à emissora a condenação por dano moral individual ou coletivo por meio de ações judiciais e a multa ou suspensão do programa. Nota-se que não pode haver censura prévia a expressões artísticas e culturais de qualquer tipo, ressalvados os casos que o Poder Judiciário considerar como violação de direitos constitucionalmente garantidos, tendo em vista que a Constituição Federal, de 1988, permite a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Artigo 5º, inciso 9. E veda expressamente toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Artigo 220, parágrafo 2º. O que é legalmente exigido dessa forma é a adequação dos contextos de veiculação das expressões artísticas e culturais ao público infanto-juvenil, conforme parâmetros definidos em normas próprias. Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente não trazer dispositivo específico para coibir a exposição desse público à produção musical considerada inadequada, a diretriz de proteção da criança e do adolescente, relacionada ao direito, ao respeito, assegura, nos termos do artigo 17 do Estatuto, a inviolabilidade da integridade psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças. Sendo assim, a exposição a qualquer modalidade de expressão cultural que atente contra esse princípio é indevida e constitui infração legal, podendo sujeitar os responsáveis às penalidades cabíveis. Lembramos que a nota técnica S.A. SPF, número 9, de 2016, da Secretaria de Estado de Educação, que esclarece o inciso 9 da Resolução, número 2.245, de 28 de dezembro de 2012, quanto à realização de eventos e festividades nas dependências das escolas estaduais, reafirma a necessidade de observar, nesses eventos, as normas e restrições previstas no Estratuto da Criança e do Adolescente. O substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, efetuou adequações do texto quanto à técnica legislativa e sanou inconstitucionalidades referentes a temas próprios da iniciativa privativa do governador do Estado. Embora sejamos de acordo com as adequações jurídicas propostas pela comissão precedente, entendemos que os parâmetros que regem a matéria em âmbito nacional devem integrar também o ordenamento estadual, o que alcança os objetivos da proposição, sob comento, além de favorecer a interpretação das normas pelas autoridades estaduais competentes, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo número 2, ao final deste parecer. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 356-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a realização de eventos e festividades nos estabelecimentos de educação básica vinculados ao sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta na divulgação ou publicação de conteúdos por qualquer meio, em eventos e festividades realizados nos estabelecimentos de ensino de educação básica vinculados ao sistema estadual de ensino, será observada a proteção da criança e do adolescente em consonância com o disposto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. O descumprimento do disposto no artigo 1º acarretará a aplicação das penalidades administrativas cabíveis nos termos da legislação pertinente, sem prejuízo de outras sanções cíveis ou criminais previstas em lei. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Obrigada, deputada. Parecer está em discussão. Encerra-se a discussão. Não temos oradoras inscritas. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que concordam permanecer... As deputadas, só tem deputadas aqui. Que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 571, de 2023, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que institui a campanha permanente de combate às armas brancas nas escolas do Estado. Relatora, deputada Luhana, a quem passo a palavra para apresentar seu parecer. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputada Macaé, nossa vice-presidenta. Bom dia a todos que nos assistem, aos servidores dessa casa. Segue o parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 571, de 2023, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que institui a campanha permanente de combate às armas brancas nas escolas do Estado. O projeto em estudo, na forma apresentada, tem por finalidade instituir campanhas de conscientização nas escolas mineiras para combater o uso de armas brancas definidas como objetos ou artefatos perfurantes, cortantes ou contundentes, que ofereçam riscos à integridade física das pessoas. Do ponto de vista das políticas de educação, entendemos que o principal desafio das escolas em relação à violência é como tratar o tema e as situações reais que se apresentam de forma transparente, consistente, com sensibilidade e responsabilização adequadas aos casos concretos, sem negar essa realidade cada dia mais avassaladora, mas também sem criar um ambiente de punição gratuito ou revanchista. Um estudo de revisão sobre o tema, intitulado A Violência na Escola, Abordagens Teóricas e Propostas de Prevenção, das professoras Joyce, Mary, Adam de Paula e Silva e Leila Maria Ferreira Salles, constataram que a percepção dos professores em sala de aula é de que a violência, principalmente o desrespeito, é constante no meio escolar. Indicam que a violência na escola pública está banalizada, provando, inclusive, que vários atos deixam até de ser percebidos como violentos. O estudo foi publicado antes de as redes sociais ganharem a adesão de hoje em dia, que tem potencializado a violência simbólica, ainda mais difícil de ser abordada e combatida. Ainda assim, a percepção socialmente disseminada, de acordo com o exposito, o autor citado pelas pesquisadoras, bem como a frequência dos atos de violência no âmbito escolar, refletem a crise da função socializadora da escola. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição, na forma originalmente apresentada, incidia sobre a discricionariedade administrativa do Poder Executivo, e, por isso, apresentou o substitutivo número um, que corrigiu essa impropriedade e buscou inserir a essência do projeto entre os dispositivos vigentes da Lei nº 20.366, de 2019. A norma a ser alterada instituiu a política estadual de promoção da paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. Estamos de acordo que a perspectiva mais adequada para a matéria seria a inclusão do tema da violência na política estadual de promoção da paz nas escolas, para que alcance a abrangência que merece e integre outras ações mais amplas de combate à violência e construção de espaços de resolução de conflitos e convivência democrática. Na análise que a Comissão de Segurança Pública apresentou e que fundamentou o substitutivo nº 2, alegou-se que o tema é sensível e de grande relevância para todos os segmentos da comunidade escolar e que deve ser abordado com cuidado e responsabilidade, uma vez que a violência é multifatorial. Respeitando as contribuições das comissões precedentes e buscando atender as diretrizes das políticas de educação sobre o tema, apresentamos o substitutivo nº 3 ao final. Nele, adotamos a prevenção como abordagem fundamental do processo de conscientização e retiramos a referência ao porte de itens não fabricados com a finalidade específica de ataque e defesa como hipótese de violência na escola, pois vários materiais de uso corrente dos estudantes, como compássula, piseira, estilete e apontador, não podem, a priori, serem classificados como itens de violência. Obviamente, se forem usados intencionalmente, devem ser assim considerados, como a legislação penal vigente e já determina. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 571 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, assim apresentado. O substitutivo nº 3 diz que altera a lei 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas, a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. Sendo assim, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta, artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 2º da Lei nº 23.366, de julho de 2019, os seguintes incisos, 4º e parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo 4º. O porte ou uso de arma branca como ato de subjulgação de membro da comunidade escolar, parágrafo único. Para fins do disposto nessa lei, considera-se uma arma branca qualquer objeto perfurante, cortante ou contundente que possa oferecer risco à integridade física de pessoas, seja ou não fabricada com a finalidade específica de ataque e defesa. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei nº 23.366, de 2019, artigo 3º, parágrafo 5º. Conscientizar as comunidades escolas sobre o risco de uso de armas brancas por meio da promoção de campanhas educativas. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidenta. Obrigada, deputada Luhana. O parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. O projeto de lei 586, de 2023, em primeiro turno, altera a Lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui o programa Paz na Escola, a ser implementado nos estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação, para estabelecer diretrizes gerais para a implementação de observatórios permanentes de promoção de paz e segurança nas escolas nos municípios mineiros. De autoria da deputada Maria Clara Marra, relatora a deputada Beatriz Serqueira, passo a apresentar o parecer do projeto. O projeto em análise visa estabelecer diretrizes gerais para a implementação de observatórios permanentes de promoção de paz e segurança nas escolas nos municípios mineiros, por meio da alteração da Lei nº 23.366, de 2019, que institui o programa Paz na Escola, a ser implementado nos estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação. A política estadual de promoção da paz nas escolas, normatizada na mencionada lei, consolida discussões ocorridas nessa casa legislativa durante mais de uma década sobre o tema da segurança no ambiente escolar em suas diversas dimensões. Desde 2011, com a realização do Fórum Técnico Segurança nas Escolas por uma Cultura de Paz, até 2023, foram realizados outros eventos institucionais sobre o tema e propostas várias iniciativas de aperfeiçoamento da legislação, refletindo a crescente preocupação dos parlamentares e da sociedade e das parlamentares, com o recrudescimento do número de ameaças e de atos de violência em que são vítimas as escolas e a comunidade escolar nos últimos anos. Como resultado dessas discussões, novas medidas foram incorporadas, em 2023, à Lei nº 23.366, de 2019, com vistas a ampliar os instrumentos de prevenção e enfrentamento aos atos de violência contra a escola. Atualmente, além da perspectiva que privilegia o protagonismo da escola e o envolvimento imersivo de gestores profissionais, alunos, mães, pais, órgãos e entidades parceiras no processo de consolidação de uma cultura da paz, a legislação estabelece mecanismos estratégicos e medidas de caráter emergencial capazes de prevenir ou minorar ataques diretos contra o patrimônio material ou contra a integridade das pessoas, seja por agente interno, seja por agente externo à escola. Ao propor diretrizes para a implementação de observatórios permanentes de promoção de paz e segurança nas escolas nos municípios mineiros, com base na Lei nº 23.366, o projeto em análise contribui para diversificar o conjunto de estratégias para o enfrentamento da violência contra as instituições escolares, que são espaços dos mais relevantes, mas também mais vulneráveis da coletividade. Os observatórios de fenômenos e políticas sociais, no modelo proposto no projeto, como organismos criados por coletivos, têm a finalidade de identificar e avaliar dados de contexto que possibilitem monitorar políticas empreendidas para combater situações de violência contra as escolas. A organização e o tratamento dos dados coletados pode gerar evidências úteis para a tomada de decisão no campo administrativo. Dessa forma, consideramos que a proposta pode incrementar positivamente as medidas instituídas pela legislação vigente. O envolvimento dos municípios na política de promoção de paz nas escolas encontra-se em sintonia com as ações desenvolvidas pelo Poder Executivo desde o primeiro semestre de 2023, quando foi criado o Núcleo Interinstitucional de Proteção Escolar do Estado de Minas Gerais, composto pelo Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Polícia Militar, com a coordenação da Secretaria de Estado da Educação. Protocolo de Acesso e Segurança criado para as instituições escolares consolida medidas de fortalecimento da rede de proteção no combate à violência nas escolas mineiras, incluindo as redes estadual, municipais e privada. Em dezembro de 2023, a Secretaria de Estado da Educação e de Justiça e Segurança Pública e o Ministério Público de Minas Gerais realizaram o Seminário de Prevenção de Violência nas Escolas. Fruto do trabalho de articulação entre os citados órgãos, o fluxo de medidas para a segurança escolar, a ação de segurança, cujo objetivo é facilitar o acesso a informações e condutas em caso de violência, abrange também as escolas municipais e privadas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que, na forma apresentada, a matéria continha óbice de inconstitucionalidade ao propor autorizar os municípios a participar da política estadual de promoção de paz nas escolas, pois estes entes têm autonomia política e administrativa segurada pela Constituição. Concordamos com os argumentos da comissão precedente quanto às alterações que propôs no substitutivo que apresentou. No entanto, identificamos a necessidade de promover outras adequações no texto do projeto para caracterizar de maneira mais apropriada o organismo que se identifica como observatório permanente de promoção da paz e segurança nas escolas, conforme sua natureza e finalidade. Assim, apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer. E, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 586, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, que apresentamos a seguir. Substitutivo número 2 altera o artigo 6º da Lei 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção de paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. Fica acrescentado ao artigo 6º da Lei 23.366, de 25 de julho de 2019, o seguinte, parágrafo 4º. O Estado orientará os municípios a instituírem observatórios permanentes de promoção da paz e segurança nas escolas, das redes públicas municipais, nos termos de regulamento, com fundamento nos objetivos e nas diretrizes desta lei, de forma a possibilitar a constituição de centros de produção, armazenamento, análise e compartilhamento de informações e monitoramento de políticas e ações empreendidas no combate às situações de violência contra as escolas. Este é o parecer que está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerro a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. ...votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de autoria do deputado Laleco Pimentel, de número 5.574, de 2023, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para a realização de obras emergenciais na Escola Estadual de Educação Especial Dr. João Moreira Salles, localizada na Rua Santa Clara de Assis, 159, no bairro 1º de Maio, em Belo Horizonte, visto que o muro externo dessa escola, conforme registros fotográficos, apresenta iminente risco de queda, além de ofertar condições de acesso clandestino à escola por buracos e gretas em área coberta por tapume. Requerimento 5.485, de 2024, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações com Fernanda Luísa Silva Souza por sua relevante trajetória como pedagoga dedicada à promoção de um ensino de excelência, inclusive no município de João Molevade. De autoria do deputado Duarte Besti, é o requerimento 5.498, de 2024, que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Hélder dos Anjos Augusto, diretor do Instituto de Ciências Agrárias, pelos 55 anos do Instituto da UFMG, ICA da UFMG, e pela inauguração da expansão da moradia universitária Ciro Versiani dos Anjos. De autoria do deputado Enes Cândido, ao requerimento 5.500, de 2024, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para ofertar com urgência ensino médio em escola localizada nas proximidades da residência dos alunos que moram nos distritos de Alto de Santa Helena, São José de Itapinoã e Nova Brasília, na zona rural de Governador Valadares. Tendo em vista que, para frequentar o ensino médio, precisam se deslocar mais de 70 quilômetros por dia em estrada de terra, cujas condições de trafegabilidade em períodos chuvosos se tornam extremamente precárias, expondo a risco a vida dos estudantes. De autoria do deputado Lucas Lasmar, é o requerimento 5.511, de 2024, que seja formulada manifestação de repúdio à senhora Geniana Guimarães Faria, pelas declarações dadas no dia 30 de janeiro de 2024, quando afirmou que, abre aspas, não é que o aluno não aprendeu, o professor é que não ensinou, fecha aspas, abre aspas, nós realizamos avaliações trimestrais, uma avaliação diagnóstica no início, outra no meio e outra no final do ano letivo. Nós vamos monitorando os processos e os procedimentos dessa escola. Se os estudantes de uma turma do sexto ano de língua portuguesa tiverem um percentual de acerto muito baixo, ali eu sei que o professor não está trabalhando, fecha aspas. Eu consulto as colegas se nós podemos votar os requerimentos em bloco. Então, os requerimentos estão em votação. As deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo à presidência dos trabalhos, a deputada Lohana, para a votação de requerimento de minha autoria e de autoria da deputada Macaé Varisto. Requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz, a deputada Macaé, respectivamente, presidente e vice da comissão, que requer que seja realizada a audiência pública para apresentação e discussão de resultados finais da pesquisa coletiva do Grupo de Pesquisa sobre Profissão Docente, PRODOC, sobre a condição docente e professores da rede estadual de educação de Minas Gerais. Que elas estão de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Eu devolvo a presidência para a deputada Beatriz. Obrigada, deputada Lohana. Passo à presidência dos trabalhos, a deputada Macaé Varisto, para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão nº 7.063, de 2024. A deputada que esse subscreve requer à V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos dos vetos do governador do Estado em relação ao artigo 7º da Lei Complementar, nº 173, de 2023, conforme mensagem nº 112, de 29 de dezembro de 2023. Negando o direito dos servidores da educação aposentados pelo RGPS de continuarem com o direito à assistência médica hospitalar e odontológica do IPSENG. Requerimento de comissão nº 7.089, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja garantida a transparência e a publicidade no cronograma de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dos ex-servidores efetivados pela Lei Complementar, nº 100, de 2007, que foram exonerados por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, nº 4.876. Requerimento de comissão nº 7.090, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja garantido o direito à movimentação dos servidores lotados nos conservatórios estaduais de música de Minas Gerais, conforme as leis nº 7.109, 77 e 869, de 1952. Requerimento de comissão nº 7.095, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada ao Ministério da Educação em Brasília e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em Brasília, pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade da inclusão do município de Santana do Paraíso como local para aplicação da prova do Exame Nacional do Enem, conforme solicitação recebida pelo mandato dessa parlamentar, visto que os adolescentes que residem no referido município têm deixado de participar do exame por causa da necessidade de deslocamento para outras cidades. Requerimento de comissão nº 7.110, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja realizado visita à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para conhecer a estrutura, bem como verificar as demandas e condições de funcionamento da unidade. Requerimento de comissão nº 7.112. A deputada que esse subscreve requer à V. Exª, seja realizada audiência pública para debater a importância de ampliação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, bem como o aproveitamento da sua estrutura, experiência e reconhecimento para fins de instituição de uma universidade tecnológica do Estado. Requerimento de comissão nº 7.113, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja realizada audiência pública para promover o lançamento da campanha salarial dos profissionais da educação básica da rede estadual de Minas Gerais no ano de 2024 e debater a importância de uma política de valorização salarial e de carreira da categoria. Requerimento de comissão nº 7.114. A deputada que esse subscreve requer seja realizada audiência pública para debater o tema ciência no Parlamento, como contribuição a ser apresentada junto à 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como tema ciência, tecnologia e inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Requerimento de comissão nº 7.115, de 2024. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a ciência e democracia, como contribuição a ser apresentada junto à 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como tema ciência, tecnologia e inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Requerimento de comissão nº 7.116. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte e à Prefeitura Municipal de Ponte Nova, pedido de providências para que, com urgência, seja estabelecida como política permanente nas escolas de combate aos avanços das arboviroses, dengue, chikungu e zika, determinando a averiguação rotineira das instalações escolares e a eliminação de possíveis focos de contaminação e outras ameaças, como escorpiões e aranhas. Requerimento de comissão nº 7.119.2024. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação de Carvalhos, pedido de providências, para que seja garantido aos professores da educação básica do município o cumprimento de um terço de jornada de atividades desta classe, conforme determina o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.292.2017, principalmente no que se refere ao respeito à opção do professor de cumprir as quatro horas semanais em local de livre escolha. Requerimento de comissão nº 7.182. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja garantida a transparência no processo de remoção estadual e a atualização do sistema para que os candidatos inscritos tenham acesso a todos os cargos disponíveis no momento da escolha de vagas. Requerimento de comissão nº 7.188. A deputada que esse subscreve requer seja realizada audiência pública para tratar da importância da campanha salarial dos trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, que deflagraram greve no dia 15 de fevereiro de 2024, bem como a necessidade de abertura de diálogo e processo de negociação pelo Poder Executivo Municipal. Requerimento em comissão. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações, esclarecendo se houve eventual estudo prévio sobre as alterações estatutárias da FAPMIG feitas pelo Decreto Estadual nº 48.715, de 2023, no que diz respeito à modificação da forma de composição do Conselho Curador e demais reformas realizadas no Estatuto, visto que compete ao referido Conselho propor alterações no Estatuto da Fundação, conforme determina o inciso 6 do artigo 5º do Decreto Estadual nº 47.931, de 2020. Requerimento em comissão. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações, esclarecendo como se dará a forma e previsão do pagamento da diferença do repasse dos créditos devidos à FAPMIG, nos anos de 2019, 2020 e 2021, em que o valor foi inferior ao percentual determinado pelo artigo 212 da Constituição do Estado, de 1989, que corresponde ao mínimo de 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, a ser efetuada mensalmente na proposição de 1 12 avos, equivalente ao total previsto para cada exercício fiscal do Estado de Minas Gerais. Todos os requerimentos da deputada Beatriz Serqueira, em discussão, em votação, todos os deputados que concordam com os requerimentos, permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Macaia Varisto. Requerimento de comissão 7.061, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário do Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações, considerando a importância de garantir transparência e eficiência nos processos de gestão de recursos humanos nas escolas estaduais. Requer que sejam encaminhados os relatórios que especificem. 1. Os procedimentos para o cadastro de cargos vagos. Gostaria de saber quais são os procedimentos adotados pelas escolas estaduais para cadastrar cargos vagos do sistema. Como os diretores das escolas comunicam a existência de vagas disponíveis e solicitam a sua abertura para preenchimento? 2. Os prazos e critérios para o cadastro. É possível obter informações sobre os prazos e critérios estabelecidos para o cadastro de cargos vagos no sistema da secretaria? Existem requisitos específicos que as escolas devem cumprir ao solicitar a abertura de uma vaga? 3. A transparência na divulgação de vagas. Como as vagas disponíveis são divulgadas aos interessados? Existe algum canal de comunicação ou plataforma online onde os candidatos podem consultar as vagas abertas nas escolas estaduais? 4. O monitoramento e acompanhamento. Como é realizado o monitoramento e acompanhamento dos cargos vagos nas escolas estaduais? A secretaria possui mecanismos para garantir que as vagas sejam preenchidas de forma eficiente e que não haja deficiência de pessoal nas unidades escolares? Requerimento de comissão 7.062, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informações sobre a expectativa de convocação dos aprovados no edital 7 de 2017 da Secretaria de Estado da Educação nos termos abaixo expostos. Número de candidatos aprovados. Solicito informações sobre o número total de candidatos aprovados no edital 7 de 2017 da Secretaria, discriminando por cargo. 2. Expectativa de convocação. Qual a expectativa da Secretaria em relação à convocação dos candidatos aprovados na edital? Há previsão para novas convocações e contratações? E, em caso afirmativo, em que prazo isso deve ocorrer? 3. Critérios para convocação. Quais critérios são adotados pela Secretaria para a convocação dos candidatos aprovados? Existe algum cronograma estabelecido para as convocações e os candidatos serão informados previamente sobre as datas e procedimentos a serem seguidos? 4. Comunicação aos candidatos. Como os candidatos aprovados serão informados sobre as convocações e demais procedimentos relacionados à nomeação e posse nos cargos? A Secretaria possui algum canal de comunicação específico para este fim? Requerimento de comissão 7.077, de autoria da deputada Lohana. Seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação. Pedido de informações, considerando a resposta do memorando SESA 810, de 2023, ao requerimento 4.756, de 2023, motivado pelo requerimento 5.357, de autoria desta parlamentar, solicita-se que quais são os critérios objetivos utilizados pelo governo a fim de promover uma hierarquização das escolas, definindo, assim, o nível de prioridades dela em relação ao atendimento de demandas, como reparos e reformas. 2. Listagem das escolas em estado de maior criticidade, motivo pelo qual são consideradas prioritárias em relação ao atendimento das demandas, como reparo, construção e reformas. Requerimento de comissão 7.102, de 2024, de autoria da deputada Lohana. Que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Considerando a importância da permanência estudantil para garantir o acesso e conclusão do ensino, bem como para reduzir as desigualdades sociais e promover a inclusão, gostaria de obter esclarecimentos sobre as seguintes questões. 1. Quais são as políticas públicas em vigor atualmente em Minas Gerais que visam garantir a permanência estudantil nas escolas e universidades públicas do Estado? 2. Como estão sendo implementadas essas políticas em termos de alocação de recursos, estruturação de programas e ações específicas? 3. Qual o orçamento destinado à permanência estudantil no Estado de Minas Gerais para o atual exercício fiscal? 4. Quais são os critérios de elegibilidade e procedimentos para os estudantes acessarem os benefícios relacionados à permanência estudantil? 5. Existe algum programa específico de assistência estudantil, como bolsas, auxílio à alimentação, transporte ou moradia e como os estudantes podem se inscrever nesses programas? 6. Qual o acompanhamento e avaliação realizados pelo governo estadual para verificar a eficácia e o impacto das políticas de permanência estudantil? Requerimento 7.190, de autoria do deputado Betão, seja encaminhado ao Ministério da Educação, à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Estado da Educação e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para que seja constituído um grupo de trabalho entre a Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, com vistas a elaborar um plano de trabalho quanto à futura instalação de uma unidade do Instituto Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte. Como objetivo de definir, pela melhor localização e mais adequada instalação, requer ainda que seja promovida consulta aos cidadãos, às lideranças políticas e comunitárias, além de estudiosos do espaço urbano para definição do local de instalação do futuro campus do Instituto Federal. Conforme anúncio realizado no dia 7 de fevereiro, durante evento na capital mineira, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros, autoridades estaduais e municipais, e amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, Minas Gerais vai ganhar oito institutos federais confirmados, que deverão ser construídos ao longo dos anos, sendo o município de Belo Horizonte uma das cidades contempladas. Destacamos que o governo estadual dispõe de terrenos em condições físicas, ambientais e logísticas para a instalação dessas instituições de ensino, como é o caso da propriedade da Semig, localizada na Avenida Afonso Vaz de Mello, em 1936, no Barreiro, hoje disponibilizada para venda no pregão eletrônico da própria empresa. Se instalada na região do Barreiro, fronteirista com a região oeste, atende às demandas de duas regionais com alta densidade populacional, compondo o importante potencial de promover maior inclusão social de jovens das periferias da capital mineira. Requerimento de comissão 7.146, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, e a Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que seja retirada do pregão eletrônico o terreno de propriedade da Semig, localizado na Avenida Afonso Vaz de Mello, Barreiro, Belo Horizonte, com vista à possibilidade de construção de uma unidade do Instituto Federal de Minas Gerais. Requer ainda que o ativo supracitado seja incluído no escopo das negociações entre o governo federal e estadual no âmbito do regime de recuperação fiscal, conforme o anúncio realizado no dia 7 de fevereiro, durante o evento da capital mineira, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro, as autoridades estaduais e municipais, e amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, Minas Gerais vai ganhar 12 institutos federais que deverão ser construídos ao longo dos anos deste mandato presidencial, sendo de Belo Horizonte uma das cidades contempladas. Destaca-se que a instalação de um campus na região do Barreiro, fronteirista com a regional Oeste, atende às demandas de duas regionais com alta densidade populacional, compondo importante potencial de promover maior inclusão social de jovens na periferia da capital. Requerimento de comissão, 7.171, de autoria do deputado Cristiano Silveira, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para proceder à adesão ao programa Pé de Meia do Governo Federal, dentro do prazo estabelecido pelo MEC, com o objetivo de incentivar a permanência de jovens e estudantes do ensino médio. Requerimento também de autoria do deputado Cristiano Silveira, de número 7.149, seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações a respeito se a escola estadual Evandro Ávila, localizada no distrito de Rio das Mortes, município de São João del Rey, está inserida no programa Mãos à Obra, informando também o valor do investimento feito na instituição e previsão de início das obras no local. Também de autoria do deputado Cristiano Silveira, o requerimento de comissão 7.087, de 2024. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação um pedido de informações a respeito do período total de duração da análise do Plano de Desenvolvimento Individual, PDI, dos alunos ingressantes no sistema estadual público de ensino, bem como de contratação de profissional de apoio educacional especializado para estudantes que fazem jus a tal prerrogativa por possuírem transtorno do espectro autista ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Além disso, requer que sejam prestadas informações a respeito das estratégias adotadas para garantia de inserção desses estudantes no espaço escolar até que o processo seja concluído de forma a não prejudicar o seu desenvolvimento e aprendizagem. Requerimento de comissão de autoria do deputado professor Clayton, de número 7.136, de 2024, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre a edição ou não de um decreto ou ato que possibilite a matrícula de crianças da rede pública estadual sem a comprovação de vacinação, tendo-se em conta que o governador alegou que, em Minas Gerais, seria possível a matrícula de crianças sem a comprovação de vacinação, mas não deixou claro se tal procedimento seria permitido por meio de decreto ou outro ato administrativo. requer ainda seja informado o número do ato e que seja enviado o ato que possibilitou tal matrícula. Até o presente momento não se vislumbrou nenhum ato que possibilite tal intento, parecendo se tratar de mera falácia política com intuito panfletário, o que pode se consubstanciar em desvio da finalidade e promoção pessoal por meios públicos. Requerimento de autoria do deputado professor Clayton, de número 7.138, esteja encaminhado à ministra de Estado do Ministério da Saúde, em Brasília, pedido de informações sobre a obrigatoriedade de apresentação de cartão de vacina para matrícula em escola pública e se a desobrigação de tal vacinação se configuraria um descumprimento das normas sanitárias, legislação relacionada ao tema e ao PNI. Requerimento de autoria do professor Clayton, de número 7.139, que seja encaminhado ao Procurador-Geral da República, em Brasília, pediu de providências para se apurar a eventual ilegalidade na conduta do excelentíssimo senhor governador Romeu Zema na desobrigação das escolas da rede pública estadual da exigência de cartão de vacina para matrícula de crianças e adolescentes. Em recente declaração, o governador disse que não mais seria exigida a comprovação de vacinação, ferindo ao menos três leis federais e a Constituição, motivo pelo qual requer-se deste douto procurador-geral que medidas sejam tomadas para que tal procedimento não vire rotina ou que essa irresponsabilidade se espalhe pelos demais estados da federação. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Eu passo à presidência dos trabalhos da deputada Lohana para a votação de requerimentos de minha autoria da deputada Macaia Evaristo. Requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz, deputada Macaia Evaristo, respectivamente, presidenta e vice da Comissão de Educação, que quer que seja realizada a audiência pública para apresentação e discussão de resultados finais da pesquisa coletiva do Grupo de Pesquisa sobre a Profissão Docente, PRODOC, com a temática O Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente e os Professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Informações gerais sobre a pesquisa. Requerimento de comissão também de autoria das duas deputadas, Beatriz Serqueira e Macaia Evaristo, que requer que seja realizada a audiência pública para apresentação e discussão de resultados finais da pesquisa coletiva do Grupo de Pesquisa sobre a Profissão Docente, com a temática A Condição Docente de Professores da Rede Estadual, o que dizem as pesquisas. Requerimento de comissão também de autoria das deputadas, Beatriz e Macaia Evaristo, que quer que seja realizada a audiência pública para apresentar a discussão de resultados finais da pesquisa coletiva do Grupo de Pesquisa sobre a Profissão Docente, com a temática O Estado do Conhecimento sobre a Condição Docente dos Professores da Rede Estadual da Educação de Minas Gerais, síntese dos resultados e das conclusões da pesquisa. Aquelas que concordam com os requerimentos, por favor, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo a presidência para a deputada Beatriz. Obrigada, deputada. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão em... 15 de setembro de 2023, que foi a Fundação Ezequiel Dias, com o objetivo de conhecer a estrutura da fundação. Participou da visita o deputado Lucas Lasmar e a acompanharam. Filipe José Fonseca Atier, presidente da Funed, Ana Paula Cordeiro Pereira Teixeira, diretora industrial, Amanda Soares de Almeida, titular da Divisão de Produção Farmacêutica, Dimitri Assis de Souza, diretora de Planejamento, Gestão e Finanças, Ellen Christian Ferraz de Aquino, assessora de Gestão e Integração Institucional, e Érico de Moraes Collen, diretor executivo do Sindicato Cônico dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. As dificuldades enfrentadas pela Fundação Ezequiel Dias foram objeto de discussão da audiência pública realizada pela Comissão de Saúde em 9 de 8 de 2023 e de audiência pública realizada por esta Comissão de Educação em 18 de agosto de 2023. Assim, esta comissão visitou a Funed em 15 de setembro de 2023 para conhecer de perto as condições de sua infraestrutura e foi recepcionada pelo presidente da instituição e por servidores que atuam nas áreas de planejamento e gestão e de produção de medicamentos. Durante a visita, foi possível identificar diversos problemas estruturais na sede da Fundação. O asfalto no interior das instalações se encontra bastante deteriorado e, segundo o presidente da cidade, o problema atravessou diversos governos. Até mesmo a verba destinada aos reparos não foi aplicada e retornou ao Tesouro Estadual. Em relação às unidades responsáveis pela produção de medicamentos e insumos, há uma instalação abandonada, que seria uma fábrica vertical, cuja construção foi iniciada na gestão do então governador Hélio Garcia. A obra está parada há aproximadamente 20 anos e só foi construída a estrutura do prédio. O imóvel ocupado pela diretoria do Instituto Otávio Magalhães está escorado por estacas. Por conta disso, as atividades do setor estão sendo desenvolvidas somente no primeiro andar do imóvel, impactando capacidade de análise e de exames por parte do Laboratório Central de Saúde Pública, unidade que realiza exames de leishmaniose, malária, sarampo e outras doenças, e que teve papel crucial no enfrentamento à pandemia de COVID-19. Em tocante aos processos produtivos, o presidente afirmou a esta comissão que uma das prioridades da sua gestão é retomar o protagonismo da Funed na produção do soro. Já em relação às demais fábricas, a unidade 3 é responsável por todas as etapas produtivas da talidomida, medicamento utilizado para o tratamento da ranceníase e com potencial de combate a outras doenças. Atualmente, esse é o único medicamento produzido integralmente pela Funed, e toda a produção é destinada ao SUS. A unidade 6 também é responsável pelas etapas de envase, rotulagem e embalagem do Entekavir, que é utilizado para o tratamento de infecção crônica causado pelo vírus da hepatite B. Os demais processos produtivos são executados pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmamanguinhos, que integra a estrutura da Fiocruz. Por seu turno, a unidade 5, recém-reformada, está em processo de habilitação sanitária para produzir insumo farmacêutico ativo para a vacina ACWY contra meningite, o que deve ocorrer até 2024. Outro imunizante, que a Funed domina a tecnologia e os processos produtivos, é a vacina meningocoxa C, mas a falta de infraestrutura adequada fez com que sua produção fosse transferida para a iniciativa privada. Também há previsão de fabricação de soro no local, mas a produção também depende de habilitação sanitária. Os servidores também relataram que a Funed não conta com um sistema informatizado para gerenciar o processo de manufatura dos medicamentos. A instituição tenta obtê-lo há 12 anos, mas os preços dos sistemas disponíveis no mercado são elevados. Além disso, o modo de contratação por meio de pregão eletrônico impede que desenvolvedores de software se ofereçam em produzir um sistema adequado às necessidades da Funed. Ao final da visita, foi entregue ao parlamentar que coordenou a visita, foi o deputado Lucas Lasmar, autor do requerimento, foi entregue ao parlamentar um ofício assinado pelo presidente da Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias, em que é reivindicado que o processo de escolha da presidência e dos cargos da alta direção da Funed seja realizado por lista tríplice. O ofício recebido está anexado a este relatório. Para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a finalidade da visita foi devidamente cumprida, pois foram identificados em locos problemas enfrentados pela Funed, como deficiência de infraestrutura, linhas de produção obsoletas ou paralisadas, obras inacabadas, equipamentos danificados, falta de insumo, desvalorização dos servidores, entre outros. Há muitos e significativos desafios a serem enfrentados para que a Funed seja capaz de retomar sua trajetória e atender plenamente aos objetivos que nortearam sua criação. Esta comissão continuará a exercer sua importante atribuição constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo e permanecerá aberta para ouvir os servidores e gestores da Funed para propor medidas que permitam a plena execução das atribuições da entidade. Quem assina o relatório é o deputado Lucas Lasmar. Indago na presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Gente, vocês têm mais uns 10 minutos? Para tentar avançar mais relatórios? Sobre a mesa, o relatório de visita realizada por esta comissão, em 19 de nove de 2023, a Advocacia do Estado de Minas Gerais, AGE, atendendo a requerimento de comissão 3.555 de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, cujo objetivo, com o objetivo de tratar do cumprimento do acordo de greve da Universidade Estadual de Montes Claros e da Universidade do Estado de Minas Gerais, com o governo do Estado, em que estão previstas as seguintes etapas. Incorporação da gratificação de desempenho da carreira de professor de educação superior e gratificação de incentivo à docência, aumento do percentual das dedicações exclusivas para 50% e implementação da nova estrutura de carreira, além de pagamento, das dedicações exclusivas pendentes desde 2016. Participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da comissão, e o deputado Cássio Soares. Estiveram presentes o Wallace Alves dos Santos, advogado-geral adjunto, Túlio César Dias Lopes, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Dueng, e o Denilson Meirelles Barbosa, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, a Dunimodes. O requerimento que deu origem à visita hora relatada integra, desde 2019, um conjunto de iniciativas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em prol da instituição de uma política de valorização dos servidores docentes e do quadro administrativo da UENG e da Unimontes, que reúne audiências, debates públicos, visitas e requerimentos de pedido de providências e informações. O acordo judicial firmado, em 2016, pela Dunimontes, a Dueng e o governo do Estado, homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2017, resultou no encerramento de uma greve de 106 dias, realizada pela categoria docente das universidades estaduais naquele ano. As principais reivindicações consistiam no reajuste do vencimento básico, na incorporação de gratificações de vencimentos, na reestruturação da carreira e na realização de concurso público. Em 2018, em razão do não cumprimento do acordo pelo governo do Estado, nova greve foi deflagrada pelos servidores da Unimontes. Após dois meses de paralisação, em maio do mesmo ano, firmou-se um novo acordo com o governo do Estado, que se comprometeu a enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei para reestruturar a carreira dos profissionais de educação superior, bem como proceder à nomeação de candidatos aprovados em concurso e realizar novos concursos. No entanto, mais uma vez, não houve cumprimento das medidas acordadas. Em audiência pública, realizada no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em outubro de 2021, a então secretária de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Educação, Augusto Isabel Junqueira Fagundes, alegou que a Advocacia Geral do Estado havia vedado a construção de reajustes e benefícios remuneratórios, em razão das limitações impostas pela lei de responsabilidade fiscal. A mesma justificativa já constava da decisão monocrática proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 6 de 4 de 2018, que extinguiu o cumprimento da sentença que homologou o acordo firmado entre a Duny Montes e o Estado, pelo fato de que as obrigações de caráter remuneratório, já se subjeitavam, no próprio acordo, à superação das vedações da lei de responsabilidade fiscal, o que, naquele momento, ainda não havia ocorrido. Nova paralisação das atividades dos servidores da UENG e da Uny Montes ocorreu em março de 2022, mas não houve avanços em relação aos principais pontos do acordo, que permaneceram pendentes. É oportuno mencionar que, no mesmo ano, tramitou o projeto de lei 3.568, de 2022, que dispôs sobre a revisão geral do subsídio do vencimento básico de servidores públicos civis e militares da administração pública. Emenda aprovada pela Assembleia Legislativa ao referido projeto garantia o reajuste de 33,24% nos valores de vencimentos básicos das carreiras de magistério da educação básica e superior. No entanto, o governador opôs veto ao artigo que previa o reajuste. O veto foi rejeitado pela Assembleia Legislativa, mas do dispositivo teve eficácia suspensa pelo STF até o julgamento final da DI 7.145, em virtude de medida cautelar concedida nos autos da ação impetrada e pelo governo do Estado, por meio da GE. Em 2023, o agravamento da defasagem salarial dos servidores e a situação de sucateamento das universidades estaduais mais uma vez têm mobilizado os representantes das categorias profissionais que atuam nas instituições e o poder legislativo, em busca de soluções viáveis. Em 24 de maio deste ano, de 2023, foi realizada a nova audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de debater com o governo do Estado a necessidade de uma política de valorização dos servidores docentes e quadro administrativo da UENG e da Unimontes. Nova audiência foi levada a público, nesta audiência, desculpa, foi levada a público que diversas categorias profissionais das universidades estaduais têm vencimentos básicos inferiores ao salário mínimo nacional. Representantes do governo do Estado reiteraram naquela ocasião que as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal impedem o atendimento da maioria das demandas dos professores e dos técnicos. No início da visita à GE, a deputada Beatriz Serqueira esclareceu aos presentes que o objetivo do evento em articulação com as demais iniciativas deflagradas pela Comissão seria avançar em demandas relacionadas à valorização das carreiras das universidades que fossem concernentes à área de atuação da GE. O deputado Castro Soares alertou para a grave situação fiscal do Estado, apontando para a impossibilidade de deixar de atingir o limite prudencial de gastos com o pessoal, enquanto a situação de precarização dos serviços prestados pelas universidades estaduais e a perda de profissionais para outras instituições de ensino superior se perpetua. Segundo o parlamentar, em tal conjuntura, o apoio da GE é fundamental para que se encontrem caminhos para solucionar os problemas das universidades. Os parlamentares presentes manifestaram, durante a visita, sua preocupação pelo futuro das universidades estaduais, caso o governo do Estado não se empenhe em encontrar alternativas viáveis para solucionar os problemas das instituições de ensino superior do Estado, que se acumulam há anos. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concluiu que a visita constituiu mais uma etapa de um extenso trabalho de mobilização e esforços iniciado há pelo menos cinco anos para que as carreiras da educação superior das instituições mantidas pelo Estado sejam revitalizadas e valorizadas na proporção da grandeza dos serviços públicos desempenhados por elas em benefício da sociedade. Como principal encaminhamento da visita, foi proposta a realização de nova reunião com representantes de todos os envolvidos e dos parlamentares da Assembleia Legislativa, prevendo-se a consulta formal da CEPLAG e a GE. Além disso, propôs-se que as associações dos servidores da UENG e da Unimontes encaminhem previamente aos participantes documentos que detalhem os problemas e reivindicações das universidades que possam ser solucionadas com a intervenção da GE e dos órgãos vetores. Essa foi a nossa conclusão diante do que foi a visita técnica. A presidência, nos termos do artigo 197B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Obrigada. 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 Sobre a mesa, relatório da visita realizada no dia 2 de outubro de 2023 à creche comunitária da Ocupação Maria do Arraial, do movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas do município de Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer o trabalho ali desenvolvido. Em atendimento ao requerimento de comissão 3.624, de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Participaram da visita as deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Evaristo e Bela Gonçalves. E a acompanharam os coordenadores de ocupação e do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, Cristiana Araújo, Rose Almeida e Nilmara Freitas, além de moradores, mães, crianças e voluntários em creche. Eu passo o relatório. A deputada Macaé Evaristo para a leitura. A visita teve por objetivo conhecer o trabalho desenvolvido pela creche da Ocupação Maria do Arraial, realizada pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, do prédio situado na Rua da Bahia, número 1065, no bairro Centro, em Belo Horizonte, e identificar demanda das famílias em relação ao atendimento educacional para seus filhos. O MLB visa organizar famílias sem teto no país inteiro para lutar pelo direito à moradia digna, que é um direito fundamental do ser humano. O movimento denuncia o cenário de especulação imobiliária, que gera mais de 18 milhões de imóveis vazios no país, onde, já em 2019, havia um déficit habitacional para mais de 6 milhões de famílias. Em Minas Gerais, como informa a coordenação do movimento, é o segundo maior déficit residencial do país, com cerca de 500 mil famílias sem casa. Em Belo Horizonte, há mais de 107 mil domicílios vagos, e, segundo dados de 2021, há mais de 12 mil pessoas em situação de rua na cidade. De acordo com as lideranças do MLB, o direito à cidade inclui, além de moradia digna, o acesso a direitos básicos, como saneamento, educação, transporte, saúde e cultura. Exigir o cumprimento da função social de imóveis que estão vazios, por anos, em regiões privilegiadas, é considerado fundamental por essas lideranças para a luta por condições habitacionais apropriadas e dignas. Elas também ressaltam que a região central de Belo Horizonte dispõe de boa infraestrutura e equipamentos públicos, e que a presença das ocupações ressignifica o espaço urbano da capital. A Ocupação Maria do Arraial foi iniciada no final de julho de 2023 em um prédio vazio na Rua da Bahia, número 1065, no centro de Belo Horizonte. O prédio em que hoje se abrigam 65 famílias estava fechado e em condições de abandono, de acordo com a organização. O imóvel pertence ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. O nome da ocupação escolhido pelas famílias homenageia um ícone dos primórdios da capital mineira, a senhora conhecida como Maria Papuda, que, segundo os relatos, morava próximo ao local do atual Palácio da Liberdade e teria sido a primeira mulher a resistir a um despejo em Belo Horizonte. Ela morava lá mesmo. Entre os ocupantes do edifício, há 37 crianças e adolescentes, inclusive um bebê com dois meses de idade. E são esses jovens a prioridade dos moradores e lideranças do movimento, pois entendem que, além do direito à moradia, o direito à educação é fundamental. Os membros da ocupação que acompanharam a visita fizeram questão de relatar que, em primeiro lugar, para garantir o direito à educação de seus filhos em idade de escolarização obrigatória, exigiram, assim que a ocupação começou, acesso à matrícula em estabelecimentos do ensino do entorno, o que foi atendido, considerando as crianças e os adolescentes ali residentes. Assim, todas as crianças da ocupação entre 4 e 17 anos estão matriculadas e frequentes à escola. Entretanto, esse atendimento, prestado em tempo correspondente a um dos turnos escolares, não é suficiente para resolver a demanda dos pais e responsáveis que trabalham o dia todo. Para atender essa necessidade, foram criadas nas ocupações as creches comunitárias que atendem os estudantes no contraturno escolar, iniciativa que se efetiva paralelamente à reivindicação pela universalização da escola em tempo integral. Uma creche é um importante equipamento para apoio às famílias, essencial para que mulheres ou responsáveis possam buscar ou manter seus postos de trabalho e para que as crianças fiquem seguras e em local adequado, que propicie atividades compatíveis com suas faixas etárias e níveis de desenvolvimento. Por fim, e não menos importante, a creche viabiliza o acolhimento de crianças de 0 a 3 anos, que ainda não são alcançadas pelas políticas universais de educação pública. A luta por creches é, assim, parte fundamental da luta pelos direitos da infância. Um dos coordenadores da ocupação relatou que tão logo chegaram e ocuparam um edifício, uma das primeiras providências foi designar um local adequado para o funcionamento de uma creche que acolhesse as crianças com segurança, permitindo que os pais pudessem trabalhar com tranquilidade. A creche, ainda em estruturação, se inspira em referências como a da ocupação Eliana Silva, criada há 12 anos no Barreiro, e em demandas identificadas na ocupação Carolina Maria de Jesus, criada há cerca de seis anos, também na região central de Belo Horizonte. O MLB já adquiriu, nessas e em outras ocupações já consolidadas, expertise pedagógica para acolhimento de suas crianças e de seus adolescentes. A coordenação da creche e a Carminha, sediada na ocupação Eliana Silva, essa assessoria aos novos espaços conquistados pelo movimento para a construção e consolidação pedagógica de creches organizadas em sistema de autogestão. Assim, no prédio ocupado na Rua da Bahia, além de outras instalações de uso coletivo e dos espaços de moradia das famílias, funciona a creche que atende 37 crianças. está localizado no segundo andar e o trabalho é viabilizado mediante uma rede de colaboração, que inclui moradores da ocupação designados para essa tarefa, bem como voluntários de outras ocupações da comunidade. Além do espaço para as crianças e os adolescentes, onde ocorrem brincadeiras e são realizadas oficinas, como o Dança Espanhol, a um berçário e um local específico para refeições. As crianças em idade escolar acima de quatro anos estão matriculadas e frequentam escolas da região, mas permanecem na creche da ocupação durante o horário do contraturno escolar. As menores de quatro anos, não alcançadas por políticas públicas educacionais, permanecem o dia todo. A creche oferece cinco refeições por dia, o que garante a segurança alimentar das crianças e adolescentes da ocupação. As famílias que puderam acompanhar a visita expressaram as principais reivindicações dos moradores no que se refere às políticas de educação, especialmente em relação ao transporte escolar, pois os pais estão trabalhando e acompanhar as crianças várias vezes ao dia na ida e volta da escola é bastante complexo, além de implicar muita responsabilidade para os voluntários que se disponibilizam para a tarefa. Também reivindicaram escolas de tempo integral, que seria de grande importância para o atendimento dos estudantes da ocupação. Outra necessidade apresentada pelos pais e coordenadores do MLB é a inclusão do público de 0 a 3 nas políticas de educação para atender as famílias trabalhadoras, sobretudo as mães, principais impactadas pela falta de escolas públicas para essa faixa etária, no que concerne a obtenção e manutenção de seus postos de trabalho. Duas crianças com deficiência também demandam atendimento especializado por parte das autoridades e órgãos da educação, em razão das especificidades de cada casa. Para as parlamentares presentes à visita, as ocupações são reveladoras dos impactos deletérios da especulação imobiliária. E, no caso do centro de Belo Horizonte, mostram a importância de lutar contra a gentrificação do espaço urbano. As deputadas também reconheceram o papel dos movimentos sociais para o pleno exercício da cidadania, como no caso do direito à moradia e à cidade. Elas foram unânimes em frisar que, embora a sociedade e os vários meios de comunicação julguem criminosa a ação de ocupação, os movimentos como o LLB se caracterizam pelo extremo cuidado com que tratam as crianças e os adolescentes, traço que precisa ser divulgado e reconhecido. As famílias, que são historicamente desassistidas pelo poder público, criam suas próprias alternativas para a proteção da infância, buscando reduzir a vulnerabilidade de um percentual relevante de crianças e adolescentes afetados pela exclusão do acesso a direitos fundamentais. Conclusão. Para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a visita cumpriu seus objetivos. A comissão conheceu o trabalho em desenvolvimento na creche comunitária e avaliou sua importância para o cuidado com as crianças e adolescentes da ocupação, em especial para a tranquilidade dos pais e mães que precisam trabalhar, e para a segurança dos próprios jovens, uma vez que proporciona um espaço adequado de permanência e de realização de atividades culturais e educativas, bem como acesso à alimentação saudável. É perceptível que a ocupação é um importante passo na luta contra a especulação imobiliária e pelo direito à moradia e à cidade para uma parcela relevante da população, que sempre teve seu pleno acesso a bens da infraestrutura urbana negado. A presença dessas famílias no centro da capital é uma justa forma de viabilizar esse acesso àqueles que mais deles necessitam, que são os trabalhadores que constroem cotidianamente a riqueza do nosso país. Foi também possível constatar que a ação do movimento nesse atendimento das crianças e adolescentes tem respaldo no acúmulo de experiências pedagógicas de êxito. Além disso, as parlamentares puderam observar a atuação decisiva das famílias na reivindicação por direitos básicos de cidadania, pois ficou evidente que as crianças em idade escolar estão sendo zeladas por seus responsáveis e pela comunidade da ocupação no que se refere à educação. As deputadas puderam também testemunhar a importância da creche e da ocupação para as crianças e adolescentes. E reconheceram que o poder público tem muito a realizar para o pleno acesso aos serviços públicos, como educação em tempo integral, educação especial e transporte escolar. Como resultado da visita, a comissão apresentará requerimentos com pedido de providências para que os órgãos municipais e estaduais de educação atendam às demandas da comunidade ocupação Maria do Arraial. Obrigada, deputada. A presidência, nos termos do artigo 297 do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e, antes de encerrar os trabalhos, quero manifestar meu apoio aos trabalhadores da rede municipal de Belo Horizonte. Eu estive em audiência, não, em assembleia. Eu estive em assembleia da categoria na semana passada. levei o apoio da maioria da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, porque a luta é muito justa. Se não fossem as paralisações, as greves, a movimentação da categoria organizada pelo seu sindicato, que é o SIN de Rede, nós não temos educação de qualidade sem esses movimentos. Muitos movimentos reivindicatórios eles acabam impedindo mais sucateamento da educação, mais o avanço da privatização da educação. Então, quero registrar aqui todo o meu apoio a essa luta. A greve, lamentavelmente, foi judicializada. É uma moda, no último período, os gestores públicos não se esforçam no diálogo e na mediação para resolver a situação e judicializam. Mas eu quero deixar o nosso apoio. e foi aprovado um requerimento de audiência e as portas dessa comissão estão completamente abertas para os trabalhadores em educação da rede municipal. E fica aqui o nosso apoio. Então, agora, encerrando a reunião, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Valeu, gente. Ah, uma fotinha. Tchau. Tchau. Tchau.